Item 35, é o processo 48.558.43.2012.30, pedido de anuência para a gestão compartilhada do controle da Companhia Energética de Roraima entre o Estado de Roraima e a Eletrobras. Diretor-Relator, doutor André Peptoni. A Companhia Energética de Roraima, SER, por meio da correspondência número 995-2012, protocolada em 26 de novembro de 2012, encaminhou à diretoria da ANEL o protocolo de intenções celebrado entre as Centrais Elétricas Brasileiras Eletrobras e o Estado de Roraima, com a interveniência da SER, dentre outras demandas, objetivou viabilizar a transferência da gestão e do controle acionário da SER do Estado de Roraima para a Eletrobras. Por meio da Lei Estadual 874, de 2012, foi autorizada a alienação de até 99% das ações do capital social da SER controladas pelo Estado de Roraima para a Eletrobras. A SER, por meio da correspondência 593, protocolada em 28 de maio de 2013, solicitou à ANEL a anuência prévia para a assunção da gestão compartilhada do controle da SER entre o Estado de Roraima e Eletrobras, mediante acordo de acionistas. Após realizadas as diligências necessárias, a SFF analisou o pleito das interessadas, atestou sua conformidade com os requisitos da Resolução Normativa 484, de 17 de abril de 2012, e manifestou-se favoravelmente à anuência ao compartilhamento da gestão da SER, conforme consta da nota técnica 218, de 10 de junho de 2013. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução e a referendou ao relatório. A Procuradoria fez a análise da minuta de resolução sobre aspectos de legalidade. A matéria do artigo 27 da Lei 8987, combinado com o 4º, inciso 11, do Decreto 2335, está em condições de ser deliberada. Preliminarmente, como antecedente de análise, julgo relevante destacar que a necessidade de análise prévia às operações que alteram o controle das concessionárias, em especial as que prestam serviço público, guardam especial importância, tanto que gravadas no artigo 27 da Lei 8987, de 95. Além da referida lei mestra e disciplinadora do regime de delegação, há vários outros normativos que detalham o tema, entre eles, o mais recente é a Resolução Normativa 484, de 2012. Em todas as motivações que causaram as normas legais e regulatórias, uníssono se faz os argumentos de que objetiva a administração pública proteger proteger a continuidade do serviço público delegado ao setor privado de uma gestão ruinosa e que traga prejuízos à sociedade atendida. Em decorrência disso, a lei determina a análise dos requisitos de regularidade jurídica, técnica, econômico-financeira e fiscal, previamente pelo poder concedente, com vias a impedir o ingresso de novos agentes que venham a prejudicar o desenvolvimento do setor elétrico e dos consumidores de energia elétrica. Feita essa breve digressão, ressalta-se que o processo em questão detém algumas peculiaridades ímpares, já exauridas na nota técnica 218 SFF, com o fato de que a Sér, após todos esses anos, ainda não possui contrato de concessão de distribuição com o poder concedente. A SFF observou que, considerando a manifestação da Procuradoria-Geral da ANEL, com substanciada nos pareceres 163 de 2006 e 354 também de 2006, a Sér poderia ser considerada concessionária, desse modo, superando a falta de simetria, subsunção inicial, do caso concreto aos moldes da Resolução Normativa 484 de 2012. E assim, ponderou, a feição jurídica da Sér é a uma concessionária de serviço público de energia elétrica, embora seja em um estado imperfeito ou precarizado, pela não formalização do ato convencional da concessão. Pacificada a questão da incidência da Resolução Normativa 484 de 2012, tem-se que tal regra também incide sobre as modificações do controle comportando os casos de controle compartilhado, inclusive com decisões reiteradas da Diretoria Colegiada da ANEL. E aqui a gente cita as três resoluções, e esses exemplos citados dizem respeito à transferência de controle em casos de compartilhamento. O caso em exame é análogo, uma vez que o compartilhamento da gestão, mediante acordo de acionistas, caracteriza compartilhamento do controle societário, exigindo, pois, por prudência, o exame prévio dessa agência. Sobre a figura do controle gerencial, essa não é estranha aos estudiosos do tema. Inclusive, algumas correntes de doutrinadores pátrios do direito empresarial se arriscam a dizer que, com a convergência internacional das normas contábeis e o amadurecimento de nosso mercado imobiliário, esse seria o controle do futuro no Brasil. E aqui eu vou ler um comparato do Salomão Filho. Que tal tipo de controle se caracteriza pela total dispersão das ações entre os acionistas, não havendo um único acionista que possa ser considerado como um real majoritário. Os rumos empresariais, portanto, são determinados pelos próprios administradores. Como dito a Lures, é a essência do mercado de ações norte-americano. Contudo, a partir de 2004, vem se tornando cada vez mais uma tendência no mercado nacional, com a ida de muitas sociedades ao mercado para captar recurso por meio de oferta de ações e uma maior busca pelas companhias para uma maior dispersão acionária, com mais papéis no mercado, mais acionistas, maior liquidez e maior atratividade econômica. Acerca do controle minoritário a ser exercido pela Eletrobras, colaciona-se sua definição e esclarecimento obtido de doutrinadores administrativistas. E assim se dispõe. Dispõe que a doutrina, de forma geral, que tal espécie de controle é aquele detido pelo acionista que possui menos da metade do capital social com direito a voto em companhias com grande dispersão das ações. Contudo, tal conceito é incompleto. Acrescentaríamos a ele o fato do exercício efetivo do poder, mesmo que este acionista seja o minoritário. Pode parecer incoerente, a princípio, que um acionista minoritário exerça um poder maior do que um próprio majoritário. Entretanto, pelas experiências cotidianas, observa-se que, em muitos casos, há, por razões de governança econômica e de mercado diversas, um controle concentrado de forma mais evidente nas mãos dos minoritários, o que geralmente ocorre em sociedades com poucos sócios e regidas por acordos de acionistas. A caracterização desse controle minoritário está presente no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei nº 11.079, de 2004, que trata das parcerias público-privadas. Haja vista que esse tipo de parceria, quando da criação da sociedade de propósito específico, o Estado será, por determinação legal, sócio-minoritário, conforme o parágrafo 4º do próprio artigo 9º da Lei. Nesse sentido, a SFF destaca a citação de Tavares Borba acerca do verdadeiro controle, o qual guarda simetria com casos concretos, considerando o tipo de controle a ser exercido pela Eletrobras na SER. Em suma, pode-se concluir que o acionista controlador é todo aquele que tem o poder e o exerce efetivamente, imprimindo à sociedade a marca de sua atuação. É fato, em contexto, que a situação da SER vem sendo acompanhada com grande preocupação pelo órgão regulador ao longo dos últimos 13 anos. Tanto é assim que, diante da deterioração das perspectivas operacionais da empresa, a SER, a própria ANEL, na 23ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria, fato que aconteceu em 22 de dezembro de 2005, encaminhou proposta de intervenção administrativa na concessionária pelo descumprimento de deveres e obrigação e inadimplemento de diversas determinações de dispositivos legais e regulamentares. Na ocasião, após analisar todas as sugestões propostas, a Diretoria da ANEL decidiu por unanimidade informar ao Ministério de Minas e Energia a situação da concessionária e sugerir a alternativa de federalização da SER, bem como instaurar procedimento de declaração de caducidade em seis meses, caso não fosse viabilizada a alternativa proposta inicialmente. Nesse contexto, o pedido de anuência para a gestão compartilhada do controle da SER visa disciplinar a assunção da gestão compartilhada da SER entre o Estado de Roraima e Eletrobras, mediante a celebração de acordo de acionista, no qual será franqueado às partes signatárias o direito de eleger quadros para a administração e também para o Conselho Fiscal da SER. O acordo de acionista tem como objetivo a viabilização dessa gestão compartilhada, com previsão de preferência para a opção de compra das ações da SER de propriedade do Estado de Roraima, permitindo que a Eletrobras possa adotar diretrizes de gestão e governança. A SER encontra-se inadimplente com as obrigações setoriais. A nota técnica nº 218.2013 da SFF da ANEL assinalou, no entanto, que se tratava de uma pendência financeira com a Boa Vista Energia, que é controlada pela própria Eletrobras. Assim, a inadimplência constatada não constitui óbvio-se ao pleito de compartilhamento da gestão. A composição societária da SER não será alterada com a gestão compartilhada, num primeiro momento, permanecendo a seguinte composição acionária, onde o Estado de Roraima detém quase que a integralidade da empresa, 99,92%, cabendo ao município de Boa Vista, um pequeno Naco, 0,056%, e ao município de Caracaraí, 0,013%, e a Eletrobras, 0,002%, da composição acionária da empresa, no atual momento. Com relação aos demais documentos apresentados pelas interessadas, constata-se que estão em conformidade com os requisitos da Resolução Normativa 484, 17 de abril de 2012. Assim, considerando a recomendação favorável mandada da SFF, entende-se que a anuência ao compartilhamento de gestão da SER com a Eletrobras deve ser acatada na forma da minuta de resolução autorizativa já referendada pela Procuradoria-Geral da ANEL. Passa o dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.005843.2012, dígito 30, voto pela aprovação de resolução autorizativa, como a minuta anexa, objetivando anuir a gestão compartilhada do controle da Companhia Energética de Roraima entre o Estado de Roraima e as Centrais Elétricas Brasileiras, mediante acordo de acionistas. E, na oportunidade, estabeleço que a gestão compartilhada ou autorizada deverá ser implementada e formalizada em até 120 dias, e a cópia autenticada do acordo de acionistas encaminhada a ANEL no prazo de 30 dias, a contar da data de sua efetivação sobre pena de decaimento da anuência concedida. É o voto. Nem discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. A Câmara de Direito decidiu pela aprovação da gestão compartilhada do controle da Companhia Energética de Roraima, SER, entre o Estado de Roraima e a Eletrobras, mediante acordo de acionistas. Também estabelecer que a gestão compartilhada ou autorizada deverá ser implementada e formalizada em até 120 dias, e a cópia autenticada do acordo de acionistas encaminhada a ANEL no prazo de 30 dias, a contar da data da sua efetivação. Próximo item. E tem...